Você já sabe há algum tempo que o Instagram tem o Reels, né? E que é possível fazer mixagem de Reels, por exemplo, para poder você dar uma resposta. Você pega um vídeo lá do Reels e aí você grava você falando, dando uma resposta, fica a tela dividida, é bem bacana, é muito legal esse tipo de vídeo. Só que você pode, de repente, não gostar que pessoas façam isso com os seus vídeos e com as suas fotos. É possível desativar? Sim. É possível você permitir ou não que pessoas façam isso com seus vídeos. Você vai simplesmente tocar lá no seu perfil, entrar no seu perfil, e aí você toca naquelas três barrinhas que tem lá em cima no topo, do lado do sinal de mais. Tocou? Vá em configurações. Agora estamos aqui em configurações, você vai em privacidade. Dentro de privacidade você vai ter, procura aqui, Reels e Remix. Clica aqui. E aqui você tem permitir remixagem. Permita que as pessoas criem vídeos do Reels que incluam os seus vídeos ou partes deles, ou os baixe como parte do Remix. Você pode desativar o Remix de vídeos individuais no menu mais do vídeo. Também, em cada vídeo você pode fazer isso também. Só que se você não quiser nenhum, você vai aqui, ó. Permitir para vídeos do Reels? Você desativa. Ninguém poderá criar novos Remix com os seus vídeos. Permitir para vídeos do Feed? Também você pode desativar. Permitir fotos? Você pode... Ó, ninguém poderá criar novos Remix com a sua foto. Então você pode desativar também. Ok? Então aí você escolhe se você quer ou não. O que você quer ou não. Você pode fazer isso individualmente também. Deixa eu voltar aqui. Entrar num vídeo meu aqui do Reels. Aqui. Eu posso, ó. Clico aqui nos três pontinhos. E vou em desativar Remix. Aqui dentro também eu vou poder ver todos os Remix que fizeram com o meu vídeo. Ver todos os Remix. Aparece aqui. Você está vendo o áudio aí porque é o áudio do próprio vídeo. Ok? Então você pode desativar um por um. Ah, é apenas esse vídeo que eu não quero. Então você pode fazer isso. Deixe lá ativado, né? Lá nas configurações para a pessoa utilizar. E você desativa individualmente o vídeo que você quiser. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Espero contar com o seu apoio. Se inscrevendo no canal. Tchau.